É diferente da dança do meu morado da Sasha, né Cris? Será que foi isso que encanto a dona Nardinha? Será que ela gosta do ritmo do Tiago? É isso? Gente, não é isso só, viu? De acordo com o jornal. O Tiago, vocês estão gostando da dancinha, né? Adorei a dancinha. Você gostou? Você adorou? Vai, vai, vai. O que ele falou, Cris? O Tiago teve um relacionamento, segundo o Jornal Extra, tá? Mas a gente tá falando, não. Teve um relacionamento a três. Um casal gay aqui de São Paulo. O Trisal. Trisal. Entenderam? Três homens. Não, não entendi. Três homens namorando ao mesmo tempo. Três o quê? Homens namorando ao mesmo tempo. Durou, parece, um ano e seis meses e acabou no final do ano passado. Então, é bem recente. É com aquele conhecido nosso que a gente falou na reunião de pauta? São tantas emoções. São tantas emoções. São tantas emoções. Tantas pessoas se manifestando, falando que tiveram a fé com ele. Agora o que eu queria falar, hein, Dona Nadine? Ó, como é que vai ser agora, hein? Põe a musiquinha aí. Como é que tá? Você tá com vontade de dançar? Você tá com vontade de dançar? Você tá com vontade de dançar? É, Dona Nadine, ó. A Dona Nadine vai tá como agora, hein? A Marina, a Marina deixa, vai. Tchau, tchau.